Olá pessoal, vamos para mais uma notícia da rede. Pais de Sandy e Júnior falam demais e deixam escapar segredo que ninguém sabia. Olha só, hein? Com o retorno épico de Sandy e Júnior, que deixou os fãs impactados, trazem alguns detalhes impactantes. Os pais dos irmãos Chororó e Noeli abriram o jogo em entrevista e revelaram que os mesmos não sabiam do retorno da dupla e também foram pegos bastante de surpresa quando a informação começou a circular. Também contaram que ficaram muito felizes em saber. Sandy e Júnior farão uma turnê pelo país em comemoração aos 30 anos da dupla. Então, pessoal, e vocês? São fãs da dupla? Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre o retorno épico, como foi falado pelos pais dos próprios cantores. Deixem aí que a gente vai estar olhando tudo, tá bom? E deixando o seu like também, não esqueça. Até a próxima e tchau, tchau.